Salve! Saudações senhoras e senhores Diretamente da zona norte de São Paulo, Brasil É isso mesmo Brrrr, brrrr, Brasil Sou camarada imensida, chega agora a bordo da nave Laboratório fantasma por aqui, certo? Aperta o cinto e vem com nós Que a viagem vai ser da hora O Zé Coutinho, vai! O Zé Bovinho só pode falar Só falar Mas o mundo todo pode ver Onde tiver, onde bizarro Nós sempre vai seguir É isso mesmo Tchau!